Eu sou Adriana Félix de Oliveira, aposentada do IFPE Campos de Recife como docente e atualmente eu sou aluna estudante do Campos de Olinda em Artes Visuais, curso técnico. A educação pública e a instituição IFPE para mim hoje, ela tem um valor que você não vai fazer ideia disso, porque assim, além dela ter transformado a minha vida enquanto pessoa, enquanto profissional, que foi onde eu me realizei, foi onde eu conheci pessoas, foi onde eu conheci lugares, foi onde eu aprendi muita coisa. Minha história com a instituição, com o IFPE começou quando eu tinha 14 anos, quando ainda era escola técnica federal de Pernambuco e eu ingressei como estudante do curso técnico de saneamento. Depois disso, uns dois anos depois, eu voltei para a instituição para fazer o curso de licenciatura em construção civil. Quando terminei a licenciatura, eu descobri que eu queria continuar dentro da instituição e ser professora. Então fiz o concurso de 1993 até 2021, eu fui docente do campus Recife, eu fui professora de projeto de instalações hidrossanitárias e máquinas e equipamentos para os cursos de saneamento, edificações e engenharia civil. Mas eu não era só docente, né? Eu também era, eu também trabalhava em cargos administrativos. Então eu fui desde diretora-geral do campus Recife no período, pró-reitora dentro da reitoria, fui diretora do departamento de obras, fui coordenadora geral do Planatec, fui chefe do departamento de construção civil, fui coordenadora de curso, fui chefe do departamento de compras. Então assim, eu vivi a instituição da forma mais intensa que você puder imaginar. Eu vivenciei uma época que a educação profissional não era tão valorizada. A gente recebia ameaça de fecharem a instituição, a gente faltava material, faltava tudo. A gente vivia uma situação bem difícil. Depois chegou a fase de transformação em Cefete. Então a instituição começou a ganhar um outro ar, né? Começou a respirar, pensar em curso superior, em outros níveis da educação. E a educação profissional começou a ganhar valor, ter valor. E foi quando também começou a chegar novos campos dentro da instituição. Até em 2008 a gente virar Instituto Federal. Quando eu iniciei a carreira de docente, eu achava que eu não iria me aposentar. Eu não iria... ou eu não iria chegar a esse ponto, ou eu não iria querer alguma coisa. Mas eu acho que o momento político do país fez com que isso ficasse muito claro para mim, que tinha chegado a hora de sair. Porque eu tinha alguns direitos que eu não queria abrir mão. A gente não pode ver a aposentadoria como fim. A gente tem que ver como um ciclo que fechou e que você está iniciando o outro. E você que vai dar a direção a esse novo ciclo. Se você fizer a escolha com um coração consciente do que você quer, não tem erro não. É... tira o certo. E aí quando foi definido os dois cursos de Olinda, eu disse, rapaz, tem alguma coisa me chamando para esse campos. Mas aí eu ainda trabalhava, né? Não tinha tempo de pensar em vir para cá. Foi quando, no final do ano passado, eu resolvi participar da seleção, com medo de não passar, né? Primeiro. E segundo, com medo de chegar aqui e o grupo jovem, que seriam meus colegas de sala, não me aceitarem, né? Aquela coisa assim, a coroa chegando para mesclar essas cabeças, todas pretas, né? Mas aí eu encontrei uma, vamos assim dizer, é um pessoal tão talentoso, que vive tão de bem com a vida, sabe? Eu me senti tão acolhida tanto pelos estudantes como pelos servidores, que alguns eu já conhecia, outros não. Mas assim, me acolheram com tanto amor, com tanto afeto, que eu estou em casa. Eu estou em casa e estou muito feliz aqui dentro. Eu acho que a vida saiu me levando para eu chegar nesse momento que eu estou vivendo, de fazer arte, que sempre foi uma coisa que eu gostei, mas eu nunca tinha feito nenhum curso. E aí agora eu estou tendo a oportunidade de conhecer, de me aprimorar, de estudar, de conhecer esse mundo. E eu não conhecia.